Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de Santa Catarina de Sena. E neste período em que nós estamos ouvindo a proclamação do capítulo VI de São João, deste capítulo tão eucarístico, vale a pena então fazer uma relação de Santa Catarina com o tema que está sendo proposto a nós durante estes dias. Catarina de Sena é a vigésima quarta de 25 filhos. Sim, isso mesmo. Ela teve 24 irmãos, só que como a última, a vigésima quinta, veio a falecer, ela então se tornou a caçula, ela teve na prática 23 irmãos, porque um, o outro irmãozinho, partiu para o céu. Pois bem, então, essa família numerosa, católica, estamos aqui no início, meados do século XIV, na Idade Média, e Catarina sempre foi uma menina piedosa. Imagine que aos sete anos de idade, ela já havia feito a Deus o seu voto de virgindade. Consagrou a Deus a sua vida. Queria dar-se totalmente a Deus. Meus irmãos, vejam que isso é algo excepcional. Imaginem uma criança que não foi guiada por um desejo infantil simplesmente, mas por um desejo sincero de consagrar toda a sua vida a Deus. Ela já havia, foi quando ela teve a sua primeira experiência mística. Ela viu Jesus. Pois bem, mas isso não era do agrado dos seus pais. Seus pais tinham outros planos para ela. Seus pais queriam que ela se casasse. E é interessante que Deus muitas vezes permite dificuldades. O mesmo Deus que me dá, que me inspira um bom propósito, Ele permite dificuldades na realização deste bom propósito que Ele me tinha inspirado. Então, Deus inspira você à santidade. Mas Deus permite que dificuldades se apresentem para fazer com que o seu desejo de santidade cresça ainda mais. Você percebe que Deus inspira no seu coração a paciência, a humildade. E Deus permite que situações aconteçam de modo que sejam aparentes obstáculos à sua humildade. Para que você exercite a sua paciência. Aí você, se for uma pessoa sábia, se você estiver em intimidade com Deus, em oração, você vai perceber que aquela é uma feliz ocasião. Aquela humilhação, aquela contrariedade, a sua vontade contrariada. Ali é uma ocasião para você ser santo, para você ser santa. Tem uma pessoa que talvez ela esteja ouvindo a humilha. que já é uma senhora. Ela está... Tá bom, deixa quieto. Não foi em confissão, mas deixa quieto. Não vou dizer mais nada não. É uma pessoa. E ela usa a expressão, se ela estiver ouvindo, ela vai saber. Ela usa a expressão do purgatório de Bombril. Ela diz assim, Ai, padre... Ela já me conheceu como seminarista, né? Então, ela dizia, Ai, Overlã, eu rezo a Deus para que Deus diminua o meu tempo de Bombril. Meu tempo de purgatório. Pois bem, então Deus está areando você. Está tirando as impurezas. Então, as dificuldades na nossa vida aqui, se nós as vivermos com Deus, não são más. São boas. E às vezes, meu santo e minha santa, não é que Deus está diminuindo o tempo do purgatório. Deus está livrando você do inferno. Que você iria para o inferno. E Deus misericordiosamente lhe coloca uma pessoa difícil do seu lado. Coloca humilhações. Permite que humilhações lhe sucedam. Para que aquilo seja ocasião de um crescimento espiritual. De uma ocasião de penitência na sua vida. Pois bem, mas voltemos aqui para a nossa santa. Então, ela que tinha esse desejo de se consagrar a Deus. Ela queria ser dominicana. Os seus pais não queriam. Aí ela fez do seu quarto uma cela. Preparou para fazer como se fosse pelo menos um mini convento. Já que ela não tinha entrado ainda. Mas ela queria. A sua mãe, então, retira-lhe o quarto. Diz, não. Você vai ter os trabalhos mais difíceis em casa. Olha que mãe boa. Você vai ter os trabalhos mais difíceis em casa. E não vai ficar mais naquele quarto. Vai ficar num quarto comum. De modo que ela não tinha mais a sua cela. O que foi, então, que ela fez? Ela esperneou? Não. Ela viu ali, numa ocasião, de que ela tinha de fazer do coração dela a sua cela. No coração dela, ela teria toda a paz de que ela queria encontrar naquela cela exterior. Então, aquilo que a sua mãe havia feito, concorreu para o seu crescimento espiritual. É por isso que o cristão, ele não é alguém que pensa positivo. Mas o cristão, ele sabe que se ele estiver unido a Deus, a providência em tudo estará. Então, de alguma maneira, tudo concorrerá para o bem dele. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Ou, digamos, de uma maneira diferente, tudo concorre para o bem daqueles que rezam. Tudo. E tudo é tudo. Em letras garrafais, em negrito, T-U-D-O. Tudo concorre para o bem daqueles que rezam. Porque a oração é a nossa resposta de amor a Deus. Então, se você, meu filho, se você, minha filha, se você, meu santo, se você, minha santa, reza. Se você rezar, tudo concorrerá para o seu bem. Inclusive, esta pessoa, ou esta situação que lhe veio agora à cabeça. Tudo. Muito bem. Então, Catarina fez do seu coração a sua cela no qual, com Jesus, ela se encontrava e o adorava. E depois a mãe, aceitando aquela situação, deu a ela novamente o quarto e ela pôde voltar lá para o seu quarto, para a sua cela. Muito bem. E ela foi crescendo cada vez mais em virtude, de modo que entre os seus 15 e 27 anos, ela morreu com 33 anos, morreu muito jovem, mas entre os seus 15 e 17 anos, ela teve esse, digamos, mais visível progresso espiritual. Ela teve o seu matrimônio espiritual, em que ela, uma vez, se encontrou com o nosso Senhor em êxtase. E nosso Senhor lhe colocou um anel no dedo. E no seu livro, o diálogo, ela relata que Jesus diz assim, Eu, teu Criador e Salvador, desposo-te na fé, que conserverás sempre pura, até quando celebrares comigo no céu, as tuas bodas eternas. E ela tinha o anel que só ela via, aquele anel místico, aquele anel espiritual, do seu matrimônio espiritual. Noutra ocasião, ela, em oração, ela fez aquilo que acredito que todos nós já fizemos um dia. Espero, pelo menos uma vez na vida. E espero que não só uma vez, mas que várias vezes. Quem sabe, dentre essas várias vezes, um dia, isso se torna verdade de fato. Isto é, quem aqui não já disse a Jesus, meu coração é para ti. Senhor, o meu coração é teu, toma conta do meu coração, eu te oferto o meu coração. Continuemos, Mães Santos. Quem sabe, um dia, isso se torne uma realidade da nossa parte. Mas em Santa Catarina, foi verdade. Ela ofereceu a Jesus, de verdade, o seu coração. A ela, que desde menina, já o oferecera, já o tinha oferecido. De modo que, no outro dia, ela numa oração, num êxtase, Jesus aparece a ela e diz, caríssima filhinha, já que tu me deste o teu coração, eu te concedo o meu. E abrindo-lhe o peito, colocou um coração vermelho vivo, que ele tinha nas mãos, no peito dela. Trocou com ela o coração. Já que ela tinha dado a ele o coração, ele agora dava a ela o seu coração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Percebe que é algo profundamente evangélico. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Quer dizer, ela que já estava movida pela graça, se exercitando para ser um outro Cristo, para amar a maneira de Cristo, para ter os mesmos sentimentos de Cristo, para amar a Deus com todo o coração, então, ela recebeu aquela graça especial dessa troca de corações. Meus irmãos, é uma santa, que eu não tenho dúvida, que inspira todo católico. Não há como um católico ouvir esses relatos e, pelo menos, um fato de sua vida não lhe inspirar a oração, não lhe inspirar a caridade, não lhe inspirar a imitação. Isto é, eu vou pedir a Jesus, porque é verdade, o Senhor pode mudar o meu coração. Este meu coração ruim, este meu coração de pedra, este meu coração que se revolta quando a vontade é contrariada, este coração que se revolta quando é humilhado, este coração que não quer sofrer, como o meu coração é diferente do coração de Jesus, Jesus, que se deixou humilhar, que sofreu, que morreu, e morreu tão pacientemente, sofreu tão pacientemente, e eu, nos mínimos sacrifícios, eu esperneio, eu reclamo, se não verbalmente, interiormente. E eu, que quando vem uma mínima dificuldade, o meu salário é diminuído, a minha saúde é um pouco comprometida, e eu já perco a fé, eu já não quero mais rezar. Misericórdia, meu Deus do céu, que coração diferente do coração dos santos, que coração diferente do coração da Virgem Maria, que coração diferente do coração de Jesus. Misericórdia, que coração pouco cristão, que coração lento e sem inteligência, que não sabe aproveitar o mínimo das muitas e grandes graças que Deus nos concede. Percebe, meus santos, que isso deve nos inspirar a oração. Isso deve, de um lado, fazer com que nós batamos no peito e peçamos misericórdia a nosso Senhor, mas, por outro lado, deve fazer com que nós nos animemos, porque se Deus está colocando esta mínima dor que seja no seu coração, este mínimo arrependimento no seu coração, este mínimo constrangimento, espero que seja bem grande, mas digamos que seja pequeno. Isto é, nossa gente, como eu sou ruim, como a minha fé é pequena, como eu sou frouxo, como eu sou fraco. Pois bem, se Deus está colocando isso, é porque Deus quer transformar, porque Deus não nos revela a nossa fraqueza simplesmente para nos humilhar. Deus revela as nossas fraquezas para nos transformar. Então, se Deus está mostrando a você que você tem um coração tão ruim e tão diferente do dele, é porque Ele quer transformar o seu coração. Se Deus está mostrando ao seu coração que você tem sentimentos tão diferentes dos sentimentos dele, é porque Ele quer fazer com que o seu coração tenha sentimentos semelhantes ao dele. Se o Senhor está revelando que o seu coração é tão seco, é porque Ele quer derramar o amor de Deus no seu coração pelo Espírito Santo que lhe será dado. Então, vamos rezar. Vamos pedir a Deus, então, esta graça. E peçamos hoje, de uma maneira especial, por intercessão de Santa Catarina de Sena, que viveu tão profundamente isso na sua vida. E tantos outros dons místicos. Ela tinha o dom místico, por exemplo, de sentir o odor das almas. Então, ela percebia o odor. É conhecido o encontro que ela teve com a princesa de Nápoles, uma mulher de uma vida não muito reta. e ela percebeu o odor fétido, terrível, que brotava daquela alma. Ela tinha o dom das lágrimas. Ela dizia que as lágrimas se unem ao sangue de Cristo derramado. Então, ela se comovia interiormente com as realidades espirituais. Nós, que nos comovemos com tantas coisas, mas que temos um coração tão insensível para as realidades espirituais. Pois bem, e ela que tinha um amor grandiosíssimo por Jesus eucarístico. antes de entrar exatamente neste ponto, o Papa Emérito, o Papa Bento XVI, na época ainda Papa, quando isso escreveu, em uma de suas catequeses, no ano de 2010, 24 de novembro de 2010, ele escreve a sua catequese sobre Santa Catarina de Sena. Ele está falando sobre as mulheres do cristianismo, as grandes mulheres, falando do amor de Santa Catarina à Eucaristia. Ele diz, a Eucaristia é uma dádiva extraordinária de amor de Deus que nos renova continuamente. Então, quando nós recebemos a Eucaristia, o Senhor renova o nosso amor. Então, se o seu amor é pequenininho, xoxinho, encruado, encarquilhado, envergado, atrofiado, pois bem, o Senhor vai revitalizando aquele amor até que ele vai se restabelecendo, primeiramente vai sendo curado e depois ele vai crescendo. Então, a Eucaristia é uma dádiva extraordinária do amor de Deus que nos renova continuamente para alimentar o nosso caminho de fé, revigorar a nossa esperança e inflamar a nossa caridade para nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. De modo que a cada Eucaristia, um pequeno traço de Jesus nos é colocado. De alguma maneira, nós nos tornamos cada vez mais um pouco mais semelhantes a nosso Senhor. Pois bem, então vocês podem imaginar o amor de Santa Catarina de Sena pela Eucaristia. mas tem uma dificuldade. A Santa, meus santos, quando recebia nosso Senhor, ela entrava em êxtase. Enquanto nós, de coração duro e pequenininho, apertadinho, xoxinho, a gente recebe Jesus, vai sentar esperando que o padre diga oremos, quando ela recebia Jesus, ela rezava. E ela rezava de tal maneira que ela entrava em êxtase. Ela levitava. Agora imagine isso numa igreja. A igreja está lá e tem lá uma santa levitando, flutuando. Então criava um transtorno. Sem falar que ela tinha como ela tinha arroubos de amor e o dom das lágrimas, ela estava chorando e levitando na igreja. Então acabou, meu filho. nós pobres pecadores já nos esquecemos de nosso Senhor no altar e viramos os olhos lá para a santa levitando e chorando. E é claro que os padres não gostavam disso. E aí os dominicanos resolveram dizer que não dariam mais a comunhão a ela. De jeito nenhum. Porque minha filha, você está atrapalhando aqui a igreja. Ela estava lá chorando, levitando e todo mundo olhando para ela. Então como é que a comunhão era distribuída antes? Tinha a mesa da comunhão na frente do altar e as pessoas se ajoelhavam e os padres iam, o padre ia distribuindo a comunhão. Mas ela não sabia que iam negar a comunhão para ela. E aí ela estava lá. Porque aí as pessoas que recebiam se levantavam e saíam e vinham outras e se ajoelhavam ao pé do altar e o padre ia distribuindo a comunhão. Aí uma vez o padre veio distribuir para uma, chegou a vez dela, o padre pulou, foi para outra e ela não recebeu a comunhão. E isso se repetiu em outras missas. E o que foi que ela fez? Ela bateu no balcão reclamando dos seus direitos? Não, meus santos. Ela viu naquela situação a mão de Deus que de alguma maneira lhe privava mas para fazer com que ela amasse ainda mais. De modo que na terceira ou quarta missa que ela participava mas que não podia receber Jesus na Eucaristia, diz que um grande globo de fogo se formou no altar e uma mão veio e lhe deu a Eucaristia diretamente. Isso é apenas um relato. Você vai dizer ah padre pelo amor de Deus mas nós temos vários relatos dos próprios padres que diziam o que? Que quando iam dar comunhão a ela era como que a Eucaristia vibrasse querendo entrar o quanto antes em sua boca. os padres mesmo que não queriam dar a comunhão diziam era muito estranho que era como que a Eucaristia pulasse para dentro dela. O bem-aventurado Raimundo de Capua que depois se tornou seu diretor espiritual disse ele mesmo que uma vez celebrando a Santa Missa na hora de partir a Eucaristia a Eucaristia se partiu em três e uma parte sumiu do corporal que a Eucaristia era partida sobre o corporal não sobre a apatena e sumiu e ele percebeu interiormente que ela sumiu porque tinha sido levada para Catarina e isso aqui não é algo único na história da igreja católica lembremos-nos que o anjo de Portugal deu a comunhão aos pastorinhos não é algo único e o padre percebeu e procurou Catarina porque ficou preocupado será mesmo que sumiu será que mesmo um anjo levou para ela ou eu derrubei e não estou vendo e o padre foi procurá-la quando chegou a ela disse minha filha e ela disse não se preocupe padre eu já comunguei um anjo trouxe para mim não se preocupe não foi uma partícula perdida meus irmãos o que é que isso deve dentre tantas outras coisas deve despertar no nosso coração o amor a Eucaristia católicos amemos a Eucaristia em muitos lugares mesmo nessa pandemia em muitos lugares a Eucaristia está sendo distribuída não está sendo celebrada a missa que é uma pena mas que nós iremos é uma pena no sentido que nós sofremos mas que nós iremos esperar com paciência tudo isso mas a Eucaristia está sendo oferecida não façamos pouco caso deste dom vamos à procura vamos às igrejas onde estão sendo distribuídas a Eucaristia e recebamos e recebamos com devoção recebamos com adoração nosso Senhor quer incendiar as nossas almas mas se nós ficamos em nossas casas e não queremos fazer o mínimo esforço para receber Jesus é porque nos falta fé peça a Jesus então fé diga a Jesus eu tenho tão pouca fé Senhor Jesus que diz aqui eu sou o pão da vida Jesus misericórdia eu ouço mas eu não compreendo em profundidade esta palavra que tu és o verdadeiro alimento para a minha alma sim já vou terminar porque o tempo Santa Catarina passou um tempo que só se alimentava de Eucaristia é claro é um dom especial que Deus concede a alguns santos para que de alguma maneira nos recorde e nos ensine que nós precisamos também se não de se alimentar somente da Eucaristia já que a nossa fé é tão pequena temos que nos alimentar também mas precisamos nos alimentar da Eucaristia precisamos o mais frequentemente possível pelo menos receber Jesus na Eucaristia que hoje meus santos que Santa Catarina de Sena que o nosso anjo da guarda e que a Virgem Maria nos alcance a graça de fazer crescer nos nossos corações o amor o desejo e a necessidade de Jesus na Eucaristia louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe